Música Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, de cirurgia plástica, nós vamos falar hoje sobre um assunto que incomoda muitas mulheres da minha geração, não é, doutor? Que era uma época onde se tomava muito sol. E eu acho que também denuncia a idade, que é o colo, não é? A gente vê colos que ficam rachados, o que tem para fazer para o colo para ele parecer mais jovem? Essa região do colo é uma prova cabal do que o sol faz com a pele. Se a pessoa quer saber qual o efeito da luz solar no decorrer toda a vida de uma pessoa, o que ele faz com a pele da pessoa, é só uma mulher comparar a qualidade da pele do colo para a qualidade da pele dentro da área tapada pelo sutiã. A gente vai ver a diferença de textura da pele, a diferença até a espessura da pele. Sim, ela é, parece ressecada, grossa. Exatamente, então assim, é uma pele manchada, ressecada, grossa, com pequenas rugas, às vezes existe até um certo preguiamento, em alguns casos. Parece até um estribo, mas não é. Então assim, tudo aquilo ali é fotodano, o celular vai machucando a pele, essa região fica mais exposta, então às vezes a pessoa acostuma a passar um protetor no rosto, esquece que às vezes está usando um departezinho, então aqui é uma parte importante. Isso é uma maneira que as pessoas têm que se acostumar a tapar essa região também. Tanto que a gente aprende a usar o mesmo creme do rosto no colo, não é? Exatamente, aí a gente consegue bloquear a evolução desse dano. Depois que já existe o problema, existe uma série de tratamentos, que se baseia principalmente na remoção das manchas, uma coisa que se usa luz pulsada, alguns outros tipos de laser, para evitar, para tirar aquelas sardinhas do colo. É que na minha época a gente não tinha tanto conhecimento, não existia. Então as pessoas se atidavam no horário de uma hora da tarde, torravam o sol, desde criança. As crianças se cascavam três, quatro vezes. E principalmente isso na minha geração, não é? A gente fazia por falta de conhecimento, não é? E a mulher também muitas vezes se expõe ao sol com o colo bastante exposto, com a cadeira deitada, então assim, ali ele recebe diretamente. Então assim, a retirada das manchas é um dos processos. Depois existem tratamentos para melhorar a textura da pele. Laser de CO2 é a opção. Derma roller, que se chama o tímico. Micro agulhamento. Ah, ele é usado no colo também, micro agulhamento. A gente pode primeiro passar o derma roller, durante umas duas, três, quatro semanas vai se fazer um tratamento. Com aqueles micro furinhos que o derma roller faz, todos os produtos vão ter um grau de penetração na pele muito maior do que teria um creme laval. Mesmo que a pessoa tenha silicone, não tem problema em fazer, tem a prótese. E o outro tratamento que se faz, são pequenos preenchimentos. Preenchimentos com gotinhas de ácido drogo em toda a região do colo. Para preencher os preços? É, onde existe um pregamento um pouco maior, tem funcionado muito bem. Não, perfeito. E para a gente é um alento saber que existe uma solução para o colo também, não é? Semana que vem nós voltamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, de cirurgia plástica.